Música Salve galera, tô com o Clássico Planet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Undown Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vim trazer para vocês aqui dica monstra Muito boa aí para você farmar muito nos mapas e conseguir recolher mais recursos, beleza? Então já deixa o likezão de início de vídeo aí para fortalecer e se bora, beleza galera? Para muitos já sabem aí que para poder farmar, né galera? A gente precisa estar utilizando a fogueira, beleza? Já tem vídeo no canal aí, eu mostrando aí no vídeo de dicas Uma outra dica para você é acompanhar a playlist aí, tá? Do Undown com vários vídeos aí que eu estou trazendo para vocês, beleza? E tem também galera, algumas receitas que você produz Eu vou mostrar para vocês ela aqui e eu também peço uma ajuda aí de vocês também, beleza? Vou mostrar para vocês essas receitas aqui e uma delas é essa da temporada, né? Essa daqui ela já vai acabar, vou falar ela, mas ela vai durar 4 dias Eu vou trazer uma fixa aqui para vocês, beleza? Então primeiramente, galera, vamos colocar a fogueira aqui no chão aqui, ó Cadê? Essa daqui, tá vendo? Já tenho até produzido uma já Vou colocar ela aqui, tá? E tem essa chance aqui, ó Deixa eu colocar aqui, acender, beleza? E tem uma receita de... Acho que é abóbora, né mano? Aqui na... Quando eu estou jogando a versão em espanhol Aí fala que é calabresa, mas é abóbora A primeira dica é você, sempre que você for farmar Você faça esse procedimento aí Coloca a fogueira, acenda ela Vá na segunda opção, tá? E espere carregar essa barrinha aqui, beleza? Vou mostrar para você aqui o efeito Mano, e farma muito, muito mesmo Vou mostrar um cantinho aqui, um monte para quem está querendo farmar bastante resina, couro Mano, eu farmo demais neste local aqui, praticamente Mano, spawna toda hora, tá? Ó, então a gente clica aqui, galera Tá vendo aqui, ó? A descanso aumenta a velocidade de coletar em 15% Energia também, tá vendo, ó? Beleza? Isso aqui ele te dá um... 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 Um buffer, um nível de... De coleta muito alto, tá? Agora vamos clicar aqui em cozinhar, galera Deixa eu ver se a receita, ela vai estar aqui Senão a gente vai ali no... Na churrasqueira, tá? Ela não está aqui não Então vamos lá na churrasqueira Que não aparece, que estranho, né? É que algumas aqui a gente não tem a opção, tá? Vamos colocar aqui agora Aqui na churrasqueira Beleza? E a receita vai ser essa daqui, galera Beleza? Quatro dessas abóboras aqui, ó E olha o efeito que a gente tem O mesmo efeito da fogueira, galera Aumenta a velocidade de coleta em 15% Tá bom? Beleza? Então você vai ter uma... Mano, muito bom Muito bom pra você estar farmando aqui Eu vou mostrar a receita aqui pra vocês Como que ela funciona Tem mais uma, tá? Ó, a gente vem aqui Beleza? Essa é essa daqui Cadê? Aqui, ó Cadabresa, tá? Essa precisa de quatro, tá? Eu vou mostrar ali pra você Precisa de quatro Se você colocar menos Não vai surtir efeito, beleza? Tem essa daqui da temporada também Quando a gente clica em cima dos itens aqui Ele mostra, tá vendo? Ó, aumenta a velocidade de coleta Essa daqui, ó Tá vendo? Eu vi todas E só tem essa Tá? Tem... Cadê? Essa daqui Mas essa é do evento Tá? Então aproveita Faça o máximo que você puder Essa dela vai durar quatro dias Vou mostrar pra vocês Que eu tô gravando o vídeo aqui, né? E tem outra lá embaixo Que eu não liberei ela ainda Eu não sei se ela tá disponível no jogo Eu não sei qual é a receita dela Então é essa aqui que eu peço a ajuda de vocês Tá, galera? Se caso alguém já liberou essa receita Deixe nos comentários Na descrição também vai ter o link do grupo aí, tá? Pra você poder tá entrando e conversando com a galera aí Beleza? Ó, deixa eu ver aqui Mano, só não liga um pouquinho pra minha voz não, galera Mano, minha boca tá... Tô com dor de garganta Mas só que eu precisava tá gravando esse vídeo aqui Pra tá mostrando pra galera dos grupos aí E pra vocês, beleza? Vou postar ele o quanto antes aí Beleza? O importante é a dica, né? Essa daqui, tá vendo, ó? Eu não sei qual... É alguma coisa relacionada aí a ovos, né? Eu não sei se tá liberada Não sei como é que faz, tá? Então tem essa outra receita aqui também Que funciona Tá, mas... Ó, e outra coisa que eu quero mostrar Vou tirar um, ó Tá vendo, ó? Aumenta a velocidade de coleta Necessário 4 Então aqui tá explicando Que você precisa ter 4 dessa daqui Pra poder fazer o prato, tá? E aonde a gente consegue Esse item aqui bem fácil, tá? Se você tem um A-Camp Você pode tá comprando diariamente É bem baratinho, beleza? Se você não tem A-Camp aí Bullet Dark Pra você entrar Servidor 1008, tá? Minas Cooler Aí você clica aqui nessa opção E vai ter... Não tem opção lá de você É... Das comidas aí, ó Comprei a mais baratinha Eu sempre compro essa, mano Agora que eu gravo o vídeo Comprei a mais baratinha, tá? Tá? É... Você vai descer aqui Beleza? E materiais, ó Aí eu já até comprei aqui Pra poder estar produzindo Esse vídeo aí, tá? Beleza? Olha aí Solicita... Tá, beleza Ah, eu já mando pra ela aqui, tá? Beleza? Grande salve pra você, ó Dá pra você comprar 10 por dia aqui E tem os mapas Que dá pra você poder Encontrar esse item aí, tá? A gente vai aqui agora Deixa eu marcar pra vocês Antes eu vou Comer essa daqui, ó Deixa eu ver É, eu vou começar daqui Do evento Tá, galera? Beleza? Pra poder estar recolhendo mais E olha aí, tá? Então a gente já tem mais habilidades ali Muito bom Ó, level 2 ali, tá vendo? Olha, muito bom Muito bom mesmo Olha aí, ó Aumenta a velocidade Tá vendo, ó Olha aí, 29 minutos Essa daqui, tá? Ó, refresca Vamos ver se acumula com a outra Tá vendo, galera? Esse aqui eu não preciso teste ainda Vamos ver se acumula com a outra Tá? Cadê? Ó, então... Olha lá, velocidade em 15 Essa demora 10 minutos Então, cara Ela acumula, galera Farma, moleque Farma, bebo Farma, bebo Tá? Cara, se você não deixou o likezão ainda Depois dessa Cara, deixa o seu likezão aí Que é extremamente importante Se aí no vídeo chegar a mais pessoas, tá? É, e a gente consegue coletar ela aqui Nessas zonas aqui, ó É... Pode clicar em qualquer um aqui, ó Vem nessa área aqui Cadê, ó Aqui, ó Vem nessa área aqui Que ela mostra onde você consegue Tá vendo, ó Então, aqui nessa área Que a gente consegue, tá? É... Colinas Sene Colinas Beleza? Pera aí, deixa eu clicar aqui de novo Nas colinas Bosque Tá? Você clica aqui Outra dica aqui pra quem não sabe, tá? Como que vê os materiais que tem no mapa, tá? Beleza? Então tem aqui também Certo? E vamos ver Acho que só nessas duas áreas aqui, tá? Zona da camp Zona da camp Não, tá? Deixa eu... Pera aí, zona da camp Deixa eu clicar aqui, ó Tá? Ó, zona da camp E... Tá, tem aqui também, ó Bosque de... A gente já viu, né? No bosque Colinas Planícies Vamos ver nas planícies aqui, ó Clica aqui E clica nessa setinha Pra ver o que tem Nesse mapa Aqui já não tem, tá vendo? Já tem outros recursos Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês Como que é o ícone, tá? Vamos nessa daqui, galera Cadê? Essa daqui tem uma parte Que eu vou... Aqui, ó Aqui é legal de farmar, tá? Eu já até decorei mais ou menos os locais aí Mostrando lá como é que funciona, tá? Beleza? Então vamos lá Chegamos aqui, tá, galera? A gente vai direto pra lá, ó É sentido a torre Nessa área aqui que a gente vai encontrar bastante Beleza? Você vai encontrar nos mapas aí, galera Que eu mostrei ali pra vocês E ensinei como é Ó, já encontramos um aqui, ó Já logo de cara, tá? Beleza? Ela pode vir... Ah, caramba É o negócio aqui, ó Eu peguei o errado, mano Não dá... Deixa eu tentar recolher aqui, ó Caraca, o barato... O barato ficou bem em cima do pneu ali, né, velho? Ó, então a gente já conseguiu... Mano, e dropou dois, ó Mano, o cara já tá insano o farm Vamos, vamos, vamos... Nossa, cara Aproveita 10 minutos ali Então, venha Farma bastante desse item aqui, tá? Ó, ele vai estar mais aqui pra frente Não vai pegar a moto, não Ó, tem um recurso ali, ó Já tem um ali É... Naquele cantinho ali sempre tem, cara Deixa eu ver se a gente vai encontrar ali Essa parte aqui Acho que vai ser frutinha Cadê? 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 Ah, não, é aqui mesmo, ó Deixa eu ver se ela vai estar ali Parece que ela tem já uns cantinhos especiais pra aparecer Aqui é frutinha... Ali, 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 né? Nada da frente, ó Confundi, aqui é frutinha Essa aqui é da frente, ó Parece que ela sempre... Vamos, 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 vamos Confirmar se ela sempre aparece no mesmo local, ó Tá? Ó lá Beleza, sempre aparece no mesmo local mesmo, tá? Eu venho aqui Então vamos lá direto Acho que ali na frente vai ter outra Beleza? Ó, lá, dois Aqui é só uma Essa aqui eu acho que vai ser frutinha Cadê? 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 Aqui, ó A frutinha mesmo Vai estar outra ali na frente, ó E tem o padrão pra eles poderem aparecer Aqui, ó Aqui eu acho que vai ser a abóbora Beleza? Se não for essa, é a da frente Ó, tem o frutinha ali Cadê? 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 Tá, não Escofário, meu, a gente tá monstruoso Olha, já viram a gente Ó, é frutinha aqui, né? Aqui É frutinha, beleza? Caraca Vamos lá Aqui tem outro, ó Eita, logo um urso ali, ó Cara, deixa eu matar você, tá? Sai daqui Vou pegar aí Não, não, toma Beleza? Isso daqui vai Pera Isso daqui vai ajudar demais Eu vou lá na área de farm, lá, ó Eita, pegou e subiu a gente Toma, toma Beleza? Já era Quem me ouveu pra você, meu irmão? Eu tenho que evoluir aqui a minha Eu evolui pro level CCT1 Liberou novas armas Tô tentando pegar uma arma roxa aí, né, cara? Tá difícil e complicado Já, já Gastei cinco armas aí, beleza? E olha aí, a gente conseguiu, tá? Tem mais itens pra cá Deixa eu ver onde ficou todo o mapa Pra cá, ó, tá? Tem mais itens pra cá Deixa eu marcar aqui Beleza? É pra cá, ó Deixa eu não me confundir, não Beleza? E a gente vai encontrando Tem outros itens ali, tá? Deixa eu ver se é ali mesmo, tá? Isso mesmo, isso mesmo Isso mesmo Vou pegar motoc aqui E vamos lá no farm Pra gente poder ver É... A diferença, tá? Só que você viu ali há dez minutinhos Essa receita que eu mostrei Provavelmente aquela outra Aqui tem um cogumelo Olha, falei Caraca, já tô ligeiro já mesmo, mano Tá, pega Beleza? Sei que tá procurando cogumelo aqui Tem aqui Beleza? Já pegamos mais um E aqui a gente vai se aventurando Encontrando mais, tá? Então eu não decorei todos os lugares, não Mas... É... Confirmado aí Que esses locais que eu mostrou Que eu mostrei É o que sempre vai vir aí Pra vocês Beleza? Mais um cogumelo aqui Certo? E agora vamos lá pra área de farm Que eu falei pra vocês Ó, ele tá dropando em dobro, tá? Esse aqui pra você que farma Pra quem farma mesmo Tá ligado? Esse barato não dropa desse jeito Assim não, tá? Beleza? É de um em um Olha o tanto que a gente já conseguiu aqui, ó Tá? Ó Tanto que a gente já conseguiu aqui, hein, galera? Beleza? Agora vamos lá pras minas cooler E aqui é o que interessa A área do farm, tá? Esse cantinho aqui Eu adoro de farmar nesse cantinho aqui, ó A gente vem nessa torre É só marcar ela, tá? Você vai ter que liberar Tem um certo level também pra você Poder tá pegando isso daí, tá? Beleza? E vamos lá Deixa eu... Aí, já carregou? Já carregou Beleza? Olha, a gente vai aparecer ali Tem uns zumbis ali Que sempre ataca a gente Beleza? Vamos sair correndo aqui Isso aí direto E pega a motoca Mas tá logo ali do lado Cara, não vamos matar ele não Vamos embora Beleza? Ele vai deixar a gente em paz Daqui a pouco ele volta Tá acabando com o meu colete ali Mas acho que ele já voltou Já voltou, já voltou Beleza? Essa área aqui é boa demais Pra farmar Pode ver que na região dela Aqui tem bastante Só que esse cantinho Em especial aqui É extremamente bom Tá? Ó, aqui Cadar Nessa torre, mano Aqui você vai farmar de tudo, ó Beleza? Olha o tanto Dá pra você... Olha o tanto De animais que tem aqui, ó Beleza? Ó, então Caraca, minha arma tá bem fraquinha, mano Matava esse aqui com cheiro só Beleza? Então aqui você vai conseguir Farmar bastante carne Coro Entre outros itens, tá? Ó, vou matar ele aqui de novo Eu vou ver se eu evoluo Essa faca aqui Pra poder tá matando Eles na faca, tá? Beleza? Agora o seu farm Vai ficar monstruoso Olha o tanto de item Que tá Dropando aí, beleza? E o que interessa aqui Que é a resina Tá vendo, ó Beleza? Olha as resinas Dropando aí Madeira também Beleza? Ó, muito bom Tá? Assim, dessa maneira Você vai conseguir farmar Muito mais rápido, tá? Beleza? E conforme aí O tempo aí Por passando Eu trago novidades aí Para vocês Beleza? Ó, pegamos mais aqui Vamos farmar aqui E aqui vai Spawnando a toda hora A todo momento Essas árvores aqui, tá? Ó, já achamos um caixote Beleza? Vai spawnando a toda área A toda hora A todo momento aqui Animais Vou fazer eliminação deles aqui Para vocês verem Beleza? Olha aí, dropando Muito item Vai dropando muita coisa aqui Resina Deixa eu ver aqui o baú Como é que tá, ó Cadê? Tá vendo, ó Vai dropando muita coisa Pode ver que a gente começou A farmar agora, tá? Beleza? Eu já preciso farmar isso daqui, ó Três Nossa, vai cair muito, ó Vamos matar eles aqui Para vocês verem eles dropando de novo Não dá nem tempo, tá? Isso daqui não dá nem Não dá nem tempo de 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 você farmar, mano Ele já nasce de novo Vou mostrar pra vocês aqui, ó Vou matar todos eles, tá? Olha o tanto de couro Isso aqui se você quiser produzir Se quiser vender, beleza? Vai ser sensacional Essa betranca aqui, galera Eu vou falar Ó, tá dropando ele só de 5, mano Você tá aí louco Caraca, moleque Na moral, mano Tô impressionado com isso aqui Porque Que nem eu falei Eu ia trazer a dica ali pra você Olha, mano Nossa, você tá louco, cara Isso aqui você vai ganhar muito ouro Tá? Você vai ganhar E essa dica aqui Eu juro me dizer, cara Que só Mano A gente descobriu aí, beleza? As receitas ali Tudo mais ali Muito bom Deixa eu recarregar essa daqui, ó E as árvores Pode ver que elas já estão Spawnando de novo, ó Ó, já nasceu outra ali, ó Vou matar eles aqui, tá? Aqui Já foi Esse aqui também Beleza? E agora a gente vai coletar as árvores Você vai ver que já Olha lá Ah, não Agora eu dou por 2, né? Agora eu dou por 2 Será que a gente está Ó, 5 Você tá louco, cara Tô impressionado com isso daqui, ó Ó, já spawnou de novo, ó Tá vendo, ó Já spawnou de novo, cara Já spawnou, mano Acabei de matar eles aqui, ó Já tem de novo, ó Não dá tempo Olha lá a árvore de novo, ó Ai, cara Cara, você fica aqui, cara Você vai sair daqui Lindo, tá? Cheio de itens aí Você pode estar Produzindo as armas Pode estar vendendo Beleza? Ó, as árvores já apareceu de novo Beleza? E se... E as pedras também, ó A gente acabou de pegar ali, ó E tá dropando tudo em dobro Triplo, sei lá Entendeu? Muito bom E é uma receita ali pra você Um extra aí De finalzinho de vídeo Pra quem ficou até aqui Agora Vou mostrar pra vocês Uma receita que ela Enche muito A barra de fome, tá? Essa que eu mostrei ali pra vocês Ela não enche muita fome Ela é mais pro... Olha o tanto de resíduo Ela é mais pra você Poder estar pegando O buff aí Pra estar Recolhendo mais itens, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês A receita boa Pra você estar enchendo a fome, tá? Eu vou até... Eu tô até usando ela aqui Aí você vai intercalando Entre elas Ó, já apareceu de novo Olha lá Já apareceu de novo Vamos ver o quanto Que a gente farmou aqui, ó Só nesse pouquinho tempo aí Que a gente tá aqui, ó Ó, deixa eu abrir aqui a mochila Ó, só nesse meio tempo aí Olha o tanto, ó 35 Cara, é muito bom Ó lá, já nasceu de novo, tá? Esse cantinho aqui Que eu mostrei pra vocês É sucesso Agora vamos voltar lá Pra base lá Beleza? Chegamos aqui, cara Eu falo que eu vou focar na minha casa Toda vez que eu falo Que eu vou focar na casa Aí eu pego e sujo Essas armas novas aí Agora eu tô focando nas armas, tá? Depois eu foco em casa Beleza? Ó, essa receita aqui é maravilhosa Pra você poder estar É... Não tem efeito nenhum especial Porém ela enche muito A sua fome, tá? Deixa eu colocar ela aqui Que eu já tenho já Tá? Quer dizer Eu usei todo Caraca Deixa eu fazer mais aqui então, ó Tá? Coloca aqui Beleza? Máximo É... Pronto Produz aí Você vai encher Muito a sua fome Beleza? Estopada ali Já aumentando a experiência Também Muito bom, tá? A gente coloca aqui agora E olha lá Vamos comer isso daqui Tá? Ele vai encher Bastante aí A sua fome Muito mesmo Beleza, cara? O efeito Ele já saiu ali Tá? Eu espero que vocês querem Curtir aí, mano Se fortaleceu aí Tem dica de como fazer A plantação aqui também Playlist do canal aí Com várias estratégias Pra vocês Beleza? Então tudo junto Valeu aí Pela presença Um grande abraço E... Fui Tchau 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 Tchau